Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Estão bem? Eu, graças a Deus, estou bem. Vim tomar meu café com vocês, viu? Porque eu não topei café até agora. Espero que vocês gostem, viu? Se inscrevam no canal, deixem seu like. E comente muito, gente, pra... Você ainda mais esse negócio aí, né? Ai, gente, eu vou tomar um café. Um beijo hoje. Só que eu vou comer, eu vou molhar. Vou colocar dentro do café, um beijo. Já acordei cedo hoje em dia, mas agora dá cedo. Ah, vem, Maria. Cedo não, tarde. Acho que eu vou ficar bem tarde pra fazer. Mas como eu sou ligeira, já fiz tudo já. Só que eu não criei isso pra vocês, né? Pra não ficar sempre rotina. Aí, gente, ó. Vou colocar dentro do café. Esse tá bom. E aí, meus amores, tá bom. O café tá bom, né? Ai, tô no arderno. Você não sabe o tanto. É bom, gente. É bom. Não é ruim, não. O beijo dentro do... É bom. Dentro do café, viu, gente? A Maria é boa demais, gente. Porque a gente tem noção. É gostoso, viu? Gostoso, meus amores. A minha boca melhorou um pouquinho. Pera lá, não. Pera aí, uma atrás do beijo. Toma. Aí, mas, gente, vocês não sabem como é bom, gente. Arrasoada, viu? A gente vai brincar lá fora, lá. Olha aí, Priscila. Eu mudei hoje, gente. Eu mudei hoje um vídeo. Porque todo dia vídeo de rotina, aí é ruim, né? Aí também não aguento, não. Cansa, eu também. Aí não dá certo, não, né? De rotina, cansa. Vocês não sabem o tanto. Todo dia tem que limpar a casa, tem que fazer tanta coisa. Aí hoje eu mudei. Hum. Hum. Ah, mas é bom demais, viu, gente? Olha. Olha pra isso, gente. Com o leite, o café. Olha. Hum. Não sobra nem pros cachorros, gente. É um bom. Paga e se deixar. Eu como todos de uma vez só. Tira a mão, Manoel. Tira a mão. Mas, gente, eu tô tão... Cabeça tão ruim esses dias. Tão ruim. Ai, tanta coisa acontecendo. Mas tanta coisa, gente. Fiquei a hora que eu me examino a toda. Fico toda desanimada pra fazer as coisas. Vou ter que ser forte. Tô quase terminando, meus amores, viu? Tô quase terminando aqui de tomar o café. Eu sou Deus demora demais. Ave Maria. Já tá agonia. Bom, gente, terminei O vídeo foi esse Como vocês viram, né? Não foi rotina Como vocês gostam Mas pelo menos eu vim aqui Aparecer pra vocês Antigamente não gostava dessas coisas não, viu? De Youtube não Mas agora eu tô Tão animada, tão animada com isso Que eu tô gravando vídeo quase todo dia Vocês quase todo dia Tão me vendo aí Então foi isso, gente Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo